Sair de HB20 0KM nunca foi tão fácil. Aproveite a economia do 1.0 com ainda mais tecnologia no motor capa. Design sofisticado e moderno. Ideal para quem procura um carro confortável, acessível e confiável. Ter um HB20 sem dor de cabeça é com a barriguia locadora. Sem se preocupar com gastos extras. IPVA seguro e manutenção. Seu HB20 0KM está na barriguia locadora.